Olá a todos, o meu nome é João Pestrello, sou médico-psiquiatra, psicoterapeuta e vou partilhar convosco o método utilizado no processamento do trauma. Esta explicação que vão escutar é baseada num vídeo publicado do Dr. Ignacio Jarero, um especialista nesta área. Então gostaria exatamente de partilhar convosco este método que é usado para o cuidado psicoemocional em situações de sobrecarga e de catástrofe e o nome é o Abraço da Borboleta. Ele foi desenvolvido por uma psiquiatra chamada Lucinda Ortigas, depois de um desastre natural com um furacão que assolou a costa mexicana em 1997. Desde então tem sido utilizado em todo o mundo em várias situações, em especial depois de desastres envolvendo adultos ou menores que vivenciaram experiências adversas na sua vida. Trata-se de um método de estimulação bilateral que é administrado com o intuito de processar experiências de vida adversas. A pessoa que o realiza tem controle total sobre o método e, portanto, pode ser realizado em qualquer local. O Abraço da Borboleta ajuda então no processamento de emoções e de sensações físicas desagradáveis que são produzidas por experiências perturbadoras. Então neste momento vou demonstrar como fazer este abraço. Então vamos colocar as duas mãos uma ao lado da outra, com as palmas das mãos viradas para nós, vamos cruzar uma mão sobre a outra e interlançar os polegares e encostar as mãos ao peito, sendo que o dedo médio fica abaixo da nossa clavícula. E vamos então começar a alternar movimentos, ok? E isto vai ser feito em diversas fases, em quatro fases. Começando então pela fase 1, o que é que nós podemos fazer? Ao finalizarmos o nosso dia ou chegarmos a casa ao fim do dia ou depois de um evento perturbador, podemos então fazer o seguinte. Com os nossos olhos abertos ou parcialmente fechados, fixando um ponto à nossa frente, vamos passar pela nossa mente um filme mental ou a sequência de imagens do evento perturbador ou então um filme de todo o nosso dia até aquele momento. Portanto, se neste momento está a trabalhar num hospital ou num centro de atendimento doentes infatados com coronavírus e claro que está submetido a um grande stress diariamente, aconselho e é recomendável realizar este exercício todos os dias. Então, aquilo que fazemos nesta fase 1 é desenrolar na nossa mente o dia, desde que começou até o momento atual onde nos encontramos, ou até eventualmente olhando para o futuro e para qualquer evento ou cenário perturbador que estejamos a imaginar e a antecipar. Feito isto então, passamos para a segunda fase. E o que é que ocorre na segunda fase? Vamos observar e fazer um scan corporal e ao observarmos o corpo com atenção, vamos avaliar o nível de perturbação naquele momento. Ou seja, emoções e sensações físicas desagradáveis e vamos avaliá-las numa escala de 0 a 10, em que 0 significa que não existe de perturbação e 10 significa que é a máxima perturbação que possamos sentir naquele momento. E passamos então à fase 3. Nesta fase 3 vamos executar o abraço da borboleta e vamos executá-lo enquanto caminhamos. Ou, se não o pudermos fazer, sentados então numa cadeira e vamos simular que estamos a caminhar ao nosso ritmo habitual, ao nosso ritmo normal, enquanto fazemos ao mesmo tempo o abraço da borboleta e vamos alternando também os movimentos das nossas mãos. E, ao mesmo tempo que isto, com os nossos olhos abertos ou parcialmente fechados, passando novamente um vídeo mental de todo o evento perturbador ou do dia desde que começou até o momento atual. ou então ainda do tal cenário futuro mais catastrófico e que estamos a antecipar. No final deste vídeo mental vamos pausar o abraço, parar o abraço, parar também com o movimento das pernas e vamos respirar profundamente uma vez e respirar profundamente uma segunda vez. E, posto isto, passamos à quarta e última fase. Então, novamente, vamos observar e vamos escanear o nosso corpo com atenção, avaliar o nível de perturbação, que já sabemos que são emoções ou sensações físicas desagradáveis, e vamos, então, avaliar este nível de perturbação neste momento após o abraço da borboleta. De 0 a 10, em que 0 é nenhuma perturbação e 10 é o máximo de perturbação que podemos sentir. Se a perturbação é de 4, 5, 6 ou até 10, vamos, então, repetir os passos 3 e 4, até que a perturbação alcance níveis de 0, 1, 2 ou de 3. Ou seja, passando o filme mental, fazendo o abraço da borboleta, escaneando o corpo até que a perturbação alcance níveis de 0 a 3. Se os sintomas perturbadores, e isto é muito importante, se os sintomas perturbadores não diminuírem, ou pelo contrário, aumentarem, com uma série de movimentos de borboleta, então, o recomendado é contactar um especialista em saúde mental com experiência em trauma. Ok? Fica então aqui esta dica, este abraço da borboleta, despeço-me com muito carinho e abraços de borboleta para todos. Obrigado.